Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas tá bom, existe algum tipo de conversa pra começar a melhorar o problema que é? Que na minha opinião, acho que o maior problema que mais cria pobre no Brasil é o imposto sobre o consumo. Sei lá, posso estar falando merda, mas eu acho que esse bagulho ele é brutal de um jeito que é perverso. Então, ninguém conversa, começar a mexer nisso, será? Pelo que tu sabe? Assim, eu discordo da premissa de que o imposto sobre o consumo é o que cria pobreza. Tá. Por quê? Não, não, eu acho que ele é o único fator. É, não é o único fator, mas eu acho que ele... É porque assim, é que tem uma frase muito legal que eu acho que é do... Eu não vou lembrar, vou cometer um crime se eu tentar atribuir... Mas a frase é... Pobreza não é... não tem causa. Pobreza é condição natural da humanidade. Se a gente não tem tecnologia, desenvolvimento e produção, a gente é pobre. Tipo, você não precisa explicar a pobreza. É assim como você não precisa... Mas e se o cara foi... Ele foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Mas é... Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Que viagem é essa? Talvez ele invente a gravidade. Fora isso. Pobreza é a condição natural da humanidade. O que é difícil de entender é porque assim, depois que a gente descobriu capitalismo e propriedade privada e começou a instalar isso direto, a humanidade explodiu de riqueza. O que é difícil de explicar é tipo coisas tipo a Argentina. Como é que vocês são consistentemente pobres? Como? Que porra é essa? O Brasil também. E assim, riqueza é capacidade de produção, é produtividade. Quando eu trabalho uma hora, quanto eu produzo? Se você não tem nenhuma ferramenta que você vai ter que trabalhar na roça, na mão, você vai ser extremamente improdutivo. Se eu te dou algum ferramentário, você vai ser mais produtivo. Se eu te dou uma daquelas colhedeiras de GPS, você vai ser muito mais produtivo. Certo? Então é quanto que nós temos investido em bem de capital, em tecnologia, em capacidade humana, conhecimento de produção, para a gente aumentar a nossa capacidade de produção. Só que isso é investir. Isso é você investir em maquinário, investir em pesquisa, investir em desenvolvimento de pessoas. Só que para investir tem que valer a pena. Tem que ter retorno. Tem que ter uma segurança e tem que ter retorno. E aí que tá, a produtividade no Brasil basicamente não subiu desde os anos 80. Yay! Eu sei que isso é chocante. É absurdo, ainda mais com a tecnologia. Mas você pensa, tipo, cara, hoje a gente tem, tipo, iPads. Como? Então, a nossa produtividade basicamente não subiu nos últimos 20, 30 anos. É porque a gente tem muita gente desempregada, né? Não. Não? Não, porque, eu tô dizendo, por hora trabalhada de pessoa. Ah. Quem trabalha? Não produz bem. Quando um brasileiro médio trabalha uma hora. Quanto ele produz. É por causa da burocracia estatal. Não é só isso. É porque, assim, a gente tá constantemente mantendo o seu equipamento. O maquinário do Brasil é muito velho em comparação a uma idade média de maquinário pelo mundo. Investimento de tecnologia tá pra trás. Tenta importar o WIP. Quanto vocês pagaram de imposto nessa porra toda? Pra caralho. Entendeu? Quer dizer, não nesse que a gente foi pegar no Paraguai. Olha só. Ah, é o libertarianismo. Lá eu paguei o IVA só. Lá você pagou o IVA só. É... Deus sabe o Paraguai. Mas o que acontece? E por que a produtividade no Brasil não sobe e o salário médio não sobe e o Brasil não enriquece? Cara, é uma coisa muito simples. Não é uma boa ideia investir no Brasil. Se você tem 10 milhas no bolso, digamos, pergunta pro brasileiro mediano. Eu vou lá e deposito 10 milhões de reais na sua conta. Você vai abrir uma empresa e investir em produtividade ou vazar imediatamente desse país? Imediatamente. A não ser que eu seja o cara muito, né? Que sabe mexer em... Sim, mas assim, 90 e alto por cento da população vai falar, mano, Suíça, aqui vou eu. Se eu tenho essa grana e com essa grana, eu sou um cara que sabe o que fazer com a grana, dificilmente eu vou ficar no Brasil. Entendeu? Então, porque você pode investir em qualquer lugar do mundo. Mas você fala, ah, mas não se investe em... Eu adoro esse discurso. Cara, eu adoro esse discurso. É porque o empresário não gosta de investir no Brasil porque ele não sei o quê. Ah, porque... Ah, e ao mesmo tempo que o cara fala assim, ah, ser banco no Brasil é um puta negócio, o banco ganha muito dinheiro no Brasil, puta mamata. Tá, mas se é, por que nenhum banco internacional vem pro Brasil? É porque você que é da militância e do pessoal sabe ganhar dinheiro, mas o cara do banco é o americano não? É isso que você tá querendo me dizer? Peraí. Tem alguma coisa errada. Ou não é uma boa ideia, ou ele não pode vir porque tem alguma burocracia que diz não. Certo. E quando você tem essa grana, você pode investir em qualquer lugar do mundo. Você vai investir no Brasil? Hum, é um negócio meio estranho. O que acontece? Tem galera que fala, ah, eu não gosto de investir no Brasil. Cara, você vai investir em infraestrutura no Brasil. Tá, eu vou gerar energia elétrica no Brasil, digamos. Pra você ter o retorno nisso aí, é tipo 10, 20 anos. Qual que é a chance, né, digamos, você é um investidor europeu, americano, sei lá, você vai investir aqui no Brasil. Você vai falar, ah, chama o pessoal de análise de risco. Qual que é a análise de risco aí do Brasil, desse país, nos próximos 20 anos? Ter uma grande crise, ter um golpe, ter alguma reviravolta econômica ou algum cara confiscar tudo que a gente investiu e nacionalizar essa porra? É grande. Você vai investir nesse país? Quando você pode investir em qualquer outro país? Eu imagino até que já tem muitas histórias de pessoas que 20 anos atrás investiram no Brasil e hoje estão falidas. Ou você olha um país com todo o histórico de hiperinflação que o Brasil tem, você olha e fala, ah, tá, mas eles arrumaram a casa aí faz uns 20 anos. É, mas tem um grande movimento político pra desarrumar essa casa, né? Vamos apostar nisso? Aí alguém na mesa vai falar, cara, a gente tem mais uns 10 países bons pra investir, você tem certeza que... Ou, que nem como eu tava falando, exemplo, antes da Buser. Tipo, ah, não, vamos abrir um negócio aqui, vamos fazer o ônibus aqui e tudo mais. Ah, então, o cartel dos ônibus se incomodou e agora você é ilegal. Toma no cu aí. A Uber quase se fodeu nessa, né? É. Não, até hoje tem possibilidade passando lei inconstitucional pra proibir a Uber. Outro dia tinha um deputado federal, acho que do Rio de Janeiro, mandando boleto de imposto pra Uber pra falar, paga esse negócio aí, senão nós proíbe você no Rio de Janeiro. Alguma bosta assim. Caralho. Durante a crise do Covid, tinha uma ideia maluca de limitar o lucro de aplicativos de transporte e obrigar a dar pro motorista e tudo mais, que não me deram. Cara, ia abrir um rombo nessas empresas de bilhão. Ia quebrar os apps de médio porte, ia sobrar tipo a Uber, pra dar tipo 40 pila por mês pra motorista. Não ia mudar nada, velho. Não ia mudar nada. Até porque a Uber não tem lucro, né? É. Agora imagina, e assim, agora imagina que você é o CEO da Uber e te falam, então cara, tabelaram o preço da tua empresa lá, fuderam com ela no Brasil, você não vai mais ter dinheiro nisso. Você não vai mais investir nesse país. Só que se você é alguma empresa de tech do mundo inteiro e você fala, eu quero entrar no Brasil, você vai olhar nisso e falar, ô, desprioriza o país aí, vamos pra Índia, Indonésia, esses países grandes aí, Colômbia, sei lá, joga pra baixo da lista, depois a gente vê esse negócio. Investir no Brasil não é uma boa ideia, simplesmente. É burocracia, é regulação, é corrupção, é insegurança. A qualquer momento pode entrar algum político maluco e fuder o país, dar um golpe, nacionalizar tudo, etc. Por isso que as pessoas não investem no Brasil. Isso quando não é um cartel, alguma coisa que diz explicitamente, você não pode competir aqui porque é proibido o fim. Então o que acontece? Por isso que esse Brasil continua pobre. Então tá, o imposto tem uma coisa nisso. Agora, não é só esse imposto. É a estrutura institucional e regulatória do Brasil inteiro que é feita por uma aliança entre Estado e, em alguns casos, grandes empresários que querem ter um setorzinho econômico dele pra explorar você, porque essa é a função do Estado. A função do Estado não é proteger você, é te parasitar. E o Estado brasileiro é excelente em fazer isso. A gente refina isso há muito tempo, a arte de o Estado fechar setores e proibir um monte de coisa pra um pessoalzinho ganhar dinheiro e o resto, não. Essa é a função do Estado brasileiro, basicamente, hoje. Proteger setores econômicos específicos e proteger setores políticos específicos. É isso.